e fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo do canal hoje estamos com cyberpunk 2077 no canal mano hoje eu tô trazendo olha só onde é que foi essa câmera mano vamos lá bom vou sair da câmera aqui e vou trazer para vocês algo bem interessante muita gente falou para mim entrar você sabe alguns gritos algumas coisas novas aí bom eu nunca ia trazer é jogo do cyberpunk mas resolvi estar trazendo para vocês porque eu achei muito interessante bom deixa eu ver que hora que agora eu vou passar o tempo aqui deixa eu ver aqui quanto tempo se eu colocar 12 horas e deixa eu colocar aqui 24 horas não deixa eu colocar 15 horas para ver que hora que a gente vai 5 da manhã beleza 5 da manhã estamos aqui bem tranquilo e bom eu vou mostrar para vocês uma missão eu não sei se ela tem ela é uma missão secundária pessoal missão que não ela não faz parte das missões principais deixa eu ver aqui se eu consigo achar ela com metal fire parasita troca tropa de lita eu quero botar meu bloco essa aqui foi as concluídas sim beleza pode táxi está é bicho de esgoto eu acho que ela não vai ter aqui velho aqui ó diamante de mendigo a toda o trouxa da na cidade sonha que vai ganhar uma bolada quando encontra algo no lixão que isso transforma a vida deles uma maleta cheia de edinhos com cacos segredos da empresa então quer dizer esse daqui quando vocês tiverem essa missão ela missão secundária tá vocês vão tá fazendo ela é é uma missão secundária vocês vão contar fazendo ela é deixa eu ver que se eu consigo ver mais ou menos apesar que aqui não dá para ver mais ou menos onde é que ela tá no mapa mas depois que você fizer ela você vai ter que vir para esse local aqui ó mais próximo desse local aonde vai ter um lugar que você vai tá enfrentando uns cara um pouco mais forte tá e depois que você enfrentar esses cara vai ter tipo um negócio um item muito raro mas muito raro mesmo deixa eu ver se eu acho ele aqui no inventário eu já fiz a missão e eu não tava nem com intenção de gravar só que daí como eu achei interessante trazer essa dica para vocês mano vamos lá deixa eu ver aqui cadê 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 o item e as vezes eu me perco aqui com esse item mas tudo bem ele é bem 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 sutil mesmo sabe não é aquele item que fica demonstração ali deixa eu ver se eu acho velho é muito item que eu tô no inventário também eu tenho que começar a descartar alguns usar outros itens vamos ver vamos ver caraca velho eu não vou conseguir achar ele aqui não sei se ele buga se ele não aparece não sei o que acontece ai meu deus do céu velho vou fazer um seguinte eu vou ir na máquina de venda que daí eu já mostro para vocês deixa eu ver aqui é galera vou ter que ir na máquina de venda para dar uma olhada porque ele não está aqui ou eu não estou enxergando que eu tô meio ceguinho mas vamos aqui na aqui na máquina de venda esse aqui é o ponto de coleta que você vai encontrar vários pontos de coletas igual esse espalhado pelo mapa vocês podem ver que é um dos lugares que mais tem você vai apertar y em vender pode colocar todos os itens e esse daqui ó sem título 18 bronze s bronze s 2021 ele é épico ele para venda ele custa quatro mil tá quatro mil lembrando que aqui no armário valeu cada vez que você vende esse item aqui ele só tem 20 mil então você tem que vender a quantidade ideal aqui ó 20 mil pronto vou confirmar beleza agora vocês estão vendo agora como é que eu faço para ter mais decisões podem ver que quando você pega lá você pega só um item desse só que existe um bug que você consegue multiplicar você consegue multiplicar esse item por isso que eu tô com 11.179 itens desse quando você ó aperta aqui vai comprar ele olha já bugou logo de cara galera vamos lá vocês o bug já quanto que vocês vão pagar nele quando vocês vão comprar tá são cinco coisas só que daí que que você vai fazer só sabe esse botão aqui ó que é o start para você pausar o jogo você vai apertar vender o y start junto vamos lá até ficar transparente ó tá vendo que ficou transparente aqui ó atrás beleza ó apertou ficou transparente você vem aqui compra todos os itens ó comprei cinco comprei mais cinco e vou indo a lá tudo por cinco ó tá vendo tudo por cinco e é dedinhos que fala é jeans é jeans dedinhos dedinhos é jeans a lá só tô comprando os itens ó vou comprar à vontade aqui ó é bastante porque uma hora esse bug vai acabar mano uma hora esse bug vai deixar a gente na mão e daí fodeu né aí eu já compro aqui já eu aproveito e compro bastante e fico com um estoque bem top e vamos lá vou comprar eu vou comprar bastante mesmo e tem um sistema que você vai comprando você vai clicando entendeu e ele vai apertando só que esse alá eu peguei um bom tanto dele só que agora se eu for vender eu não consigo porque aqui só tem 127 de itens aqui então para mim conseguir vender mais eu vou passar o tempo em 24 horas a máquina foi restabelecida para os 20 os 20 mil é dinhos opa aí eu venho aqui e vendo e mais 20 mil em produtos para ele se eu quiser comprar de novo a lá ó o preço normal agora ó você viu que o bug ó se eu for comprar um é quatro mil vamos ver se eu clicar aqui de novo agora já bugou de novo ó lá cinco coisa então quer dizer é um bugzinho bem maroto que você consegue aí tá fazendo uma grana rápido e fácil que nem aqui ó se eu quiser fazer novamente dá certo também eu sei que muitos youtubers já fizeram esse tipo de bug mas vale vale ressaltar aí no canal do tio metralha que a gente tá tentando ganhar um um espaço aí também no cyberpunk quem sabe né mano vamos lá 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 vendia lá quatro mil se eu sair voltar cinco dinheirinho lá para a gente tá colocando bom a e pessoal tinha perguntado para me metralha será que dá para duplicar outros tipos de itens por exemplo eu vender um item vamos ver aqui ó eu vou deixa eu ver que eu acho que vou vender esse revólver aqui eu vou vender esse revólver só para ver mano ou essa arma ou essa daqui ou essa daqui e agora em qual que eu vendo vou vender esse daqui só para ver ó ele está 500 vamos ver se dá para a vendedor não tem dinheiro suficiente vamos passar o tempo de novo 24 horinhas vamos vender esse daqui para ele vende vamos ver se fosse para mim comprar agora vamos ver se dá a lá 4.200 e pouco conversa aí entrar de novo 4.200 e pouco vamos tentar bugar aqui para ver a lá itens assim não dá certo ó tá vendo se for para mim comprar essa arma agora novamente ela já não dá eu vou comprar ela porque eu tenho dinheiro à vontade tá ligado e a lá não deixa eu comprar cara tá acontecendo a não mano ela bugou eu comprei um monte quer ver a lá vamos ver a lá mano quer ver a lá não falei olha o bug aqui nada da minha conta ó aí dá para mim vender essas armas tudo de novo não é que bosta não dá para mim duplicar aqui as armas vamos ver aqui vai lá e dá para mim vender eu vou vender todas aqui olha só duplicando item sem querer aqui no ao vivo ao vivo não né no vídeo é a vende a vende a arma errada mano ah não não essa arma não quero vender não que era de volta daqui oxe como ela é o precinho dela é zero né mano bom dá para mim duplicar essa arma dá para mim duplicar essa daqui essa daqui se fosse para vender vamos ver se dá para duplicar a confirmar a venda desse item ah não mano mano eu vou vou pegar um item depois aqui mas dá para duplicar cara dá para duplicar roupa algumas outras coisas aqui mano olha que interessante velho e dá para duplicar vários itens aqui fazendo esse sistema vamos lá deixa eu ver aqui olha só tem vamos lá deixa eu ver aqui olha só tem bastante modificação cibernética aqui tem muita coisa tem as outras aqui tem algumas raras aqui mano bem interessante esse bugzinho maroto essa daqui ó fuzilzinho aqui dá para vender e duplicar então ficou bem interessante isso daí galera a lá e agora o que que eu vou fazer vamos vender o nosso sistema aqui que ele tem 20 20 mil lá né mano vamos pegar mais 20 mil 20 mil aqui só para não perder o costume e ela lá quatro mil e a lá cinco e dá para gente ir comprando interessante galera acabamos descobrindo aí um bugzinho maroto então espero que vocês tenham gostado do vídeo tamo junto é nóis valeu metal game com mais um vídeo para vocês e vamos lá